E olha só, a polícia militar fez um parto na porta de um batalhão. Camila Rodrigues está lá, inclusive, e vai trazer os detalhes dessa história. Como é que tudo aconteceu, Camila? Pois é, foi um susto que contou com o preparo do sargento Tayroni, que é do 42º Batalhão da equipe do Tático. E foi esse preparo que ajudou essa mãezinha que chegou lá na porta pedindo ajuda 5 horas da manhã. Vou deixar que ele explique essa situação, uma situação bastante inusitada e inédita para você. A primeira vez que você viu uma situação como essa, mas não titubeou. Na hora que você viu a situação, você já deu apoio para essa mãe. Como é que tudo aconteceu, sargento? Boa tarde para você. Sim, boa tarde a todos. Foi uma situação inusitada, nunca tinha passado por isso. Hoje, por volta das 5h30 da manhã, estava chegando para trabalhar, quando o irmão dela chegou juntamente com ela, em desespero, no veículo, pedindo por ajuda. Vi o batalhão da Polícia Militar, solicitou a ajuda, eu fui ver o que estava acontecendo e ele falou que a irmã dele estava em trabalho de parto. Aí, no momento, ele estava nervoso, a gente até tentou se dirigir até o hospital, mas a gente, ao sair com o carro, cerca de 30 metros, ela falou que não aguentaria. Foi onde, bem na esquina mesmo do quadrajé 2º Batalhão, já abriu a porta ali do carro e foi realizado o parto naquele local mesmo. Graças a Deus, tudo correu bem. Foi a primeira vez, foi bastante inusitado. Foi emocionante também, porque assim, na hora que a gente está na adrenalina, mas depois que você conseguiu encaminhá-los para o hospital, que você parou para pensar, qual foi a sensação? Sim, a gente ali, né, eu nunca tinha deparado com uma situação dessa, então foi bastante, tenho bastante satisfação, muita gratidão por ter dado certo. Respiri aliviado, quando a criança chorou, brinquei, falei, está vivo, graças a Deus. Assim, a gente tem um treinamento, a polícia militar treina a gente para situações como essa, mas nunca tinha realizado na prática. É outro sistema, né, você ao vivo ali muda completamente. Agora a gente estava conversando, inclusive, Tayroni, que o sargento aqui é o seu xará, Branquinho, a gente estava conversando, ele tem um filho já, a esposa dele também foi um parto normal, eu falei, ah, é parecido, aí ele falou, não, é totalmente diferente, né, porque em uma determinada situação você está ali contando com uma equipe médica completa, e nessa situação estava só o senhor ali, né, e o senhor usou toda a sua maestria na condução aqui, do preparo que vocês recebem, né? Sim, eu tenho uma filha de seis anos, a Gabriela, acompanhei o parto, mas no caso da Gabriela, eu confiava toda uma equipe médica, e nessa hora ali, estava eu, eles chegaram pedindo socorro, eles confiaram na polícia militar, eu estava ali porque Deus colocou no momento, então assim, é uma imensa responsabilidade, deu certo, graças a Deus, mas vem no pensamento da gente, se der errado, a mãe está ali, mas tudo foi ok, Deus abençoou. Aí depois você levou ele para o hospital, e agora eles estão na maternidade, inclusive você já foi lá, olhou como é que está a criança, eles te agradeceram também por toda essa prestação de serviço, né, que você deu ali na hora? Sim, após a gente, após o parto, a gente levou ela até o caso Bagoyá, onde ela foi atendida, recebeu os primeiros socorros, foi solicitada uma ambulância do SAMU, trouxe ela aqui na maternidade, na Ser Cidadão. Graças a Deus, o Benjamin está firme, forte, a mãe também, todo mundo, graças a Deus, tudo bem. Preparado para outra? Sim, a polícia sempre preparada, a polícia militar está aí para ajudar a sociedade, o quadrajé segundo batalhão, sempre de portas abertas, para a sociedade de bem que confia no nosso trabalho. Muito obrigada pela sua participação, parabéns pela ação, parabéns pelo trabalho também de vocês da polícia militar. A criança, como o sargento Taironi disse, passa bem, o Benjamin, um menino lindo, saudável, eles estão internados aqui agora com medida protocolar mesmo do hospital, mas tem alta prevista para hoje ainda.